Pessoal, eu e minha maninha estamos muito tristes, explica maninha Eu estou muito triste porque eu não tenho mamãe Nós não temos mamãe, vocês poderiam deixar o like e comentar aí embaixo, mamãe A minha gente vai ficar mais feliz, é verdade maninho Sim, eu não quero barulho de bombeiro Fala crianças, como é que vocês estão? Papai estava aqui com essas novas três máquinas que eu comprei É isso, a gente estava triste papai, porque nós não temos mamãe A mamãe voltou para a gente Calma, calma, calma crianças, não precisam ficar tristes A mãe de vocês foi comprar cigarro e ela nunca mais voltou Mas pelo menos vocês tem um pai, e não é um pai qualquer Eu sou o super herói mais famoso do mundo O Homem-Aranha Ele só também não tem filha papai Olha só, crianças, já que vocês estão tristes Hoje eu trouxe alguns veículos para deixar vocês muito mais felizes Porque hoje nós vamos apostar corridas de carros girados Carros girados Papai, sim Mostra mais os carros para a gente Sim, olha só Esse aqui é um low rider De uma gangue lá da Grove Street Olha só Não é a gangue dos balas, é a outra gangue Esse daqui é um carro da Hot Wheels Olha só Como vocês podem ver Só que o Homem-Formiga deixou ele grande E esse daqui é a Vanzinha da Vandinha A Vanzinha Vanzinha da Vandinha Tomás, você viu que o arcade lá da Marvel Se acidentou num veículo de neve Tá bem triste Sim, filho, infelizmente Mas, crianças, olha só Agora já chegou a hora de nós apostarmos a nossa super corrida de heróis Eu vou te rar, June Eu vou com a Vandinha Eu vou com a Vandinha Vanzinha, cabe você Eu vou te rar, Ryder Vem, crianças Vamos descer aqui porque aqui tem uma estrada super legal E gente que tá assistindo o vídeo, por favor Já vai se inscrevendo no canal E deixando seu joinha E comenta a mamãe aí embaixo Mamãe Mamãe Mamacita Papai Eu tô aqui, crianças A gente não pode deixar acontecer Olha como eu ando descolado nesse carro Meu braço fica pra fora Olá, papai Você tá maneiríssimo Tô te falando Vamos embora, então 3, 2, 1 e vai Olha a corrida A gente vai vencer, papai Nunca que vocês vão vencer de mim, crianças Eu sou o Homem-Aranha mais rápido do mundo Nunca, papai Olha só a caveira que tem no nosso carro É muito mais maneiro do seu carro do papai, né? Bibi Tchau, crianças Tchau, crianças Eu vou passar ele porque eu sou o melhor piloto Nunca que vocês vão me passar, seus salafrários Eu vou dar uma batida aí pro bumbum do papai Não, não, não Joga limpo Joga limpo Ai, meu Deus Eu não posso deixar as crianças vencerem Nós somos 20 Não, não, não Não Eu vou dar uma batida Eu vou dar uma batida Ai, meu Deus Eu vou dar uma batida Pai que eu ativamente Eu faço cabertinho, començo Ai Usou cedo demais, otário Usou cedo demais, otário Não, mãe. Você não me passou? É? Eu vou passar. Pô, não. Você é um cedo demais. Crianças, essa corrida é até a Hillman. Até a Hillman? Eu acho que eu perdi a entrada, papai. Toma! Ah! Eu caí do carro. Mas ninguém caiu. Vamos achar. Olha ali. Cadê o papai? Cadê o papai? Passei por cima de alguma coisa. Deixa eu ver. Não, papai. Não, papai. Papai. Papai, relaxa. Não, papai. Relaxa, crianças. O seu pai está bem. Não. Isso, papai. Cadê o seu carro? Essa corrida acho que deixou vocês um pouco mais felizes, não é verdade? Ah, papai. Só que isso. A gente te ama. O papai também ama vocês, crianças. A gente te ama. Só que olha só, agora tem uma notícia que eu acho que vocês não vão gostar muito. Ah, que bonita. Landa, brata. O lanche já é dia 1 de fevereiro e as férias de verão acabaram. Vocês vão ter que voltar para a escola. Não, não, não. Não, não quero, não quero, não quero. Como é que você vai voltar para a escola se a gente está apostando corrida de carro de heróis? É verdade. De volta às aulas, ué. Não, não. Papai, eu não preciso voltar para a escola. Eu já senti muito inteligente. Eu já senti uma pergunta para ela, papai. Eu já senti uma pergunta para ela, papai. Qual é a raiz quadrada de 9? De 9? Eu não sei, mãe. É 3. Ô, filho. Está vendo, filha? O seu irmão está estudando muito mais que você. Você não vai ser aquelas loiras oxigenadas para não crescer, não, hein? Ela está bonita. Ai, meu Deus. Está aprendendo com a sua tia Keron, né? Vai. Pega a sua irmã e sobe aqui no meu carro da Hot Wheels que eu vou ter que levar vocês para a aula. Sim, papai. Eu não queria. Eu sou esperto. Gente, espera aí. Tem alguma coisa de estranho acontecendo. O quê? Eu acho que nós passamos com velocidade superior a 100 quilômetros no radar e a polícia está vindo atrás da gente. Não, papai. Não, papai. A gente vai ter que puxar a polícia. Uou, fizeram barreira. Uou, desculpa, a polícia. A culpa não foi minha, foi meu filho. Ai, meu Deus. Não, papai. Meu Deus. Ai. Nossa. Que perseguição incrível, gente. Isso aqui está muito legal. A gente está vendo a minha rotina. Vai nessa, filha. Os policiais, eles são muito poderosos. Eles são os agentes da lei. Eu só estou... Eu só estou fugindo dos policiais porque eu tenho que levar vocês de volta às aulas. Senão eu entendo respeitado a lei. Ai, droga. Droga. Sai da minha cola. Sai da minha cola, invejoso. Vou fugir. Olha essa velocidade máxima, crianças. Estamos chegando na velocidade máxima. A velocidade da luz. Vamos fazer teletransporte. Tira nova. Pega ela, droga, pega ela, droga. Pega ela, droga. Não. Estão escrevendo Ai droga Tá gente Crianças olha só Foi muito legal Espero que vocês tenham ficado um pouco mais Felizes depois dessa corrida que nós fizemos Mas agora chegou a hora de voltar A rotina de vocês E hoje a aula é com o professor de Educação física Tá enfim Boa aula crianças Até a próxima brincadeira Gente espero que vocês tenham gostado e tchau Boa aula de baseball vem cá Boa aula de baseball vem